Fala aí galera, beleza? Vamos vir aqui de emergência 4 Modizinho da Holanda Vamos lá, iniciar mais um plantão aí Urgência médica, caraca, ataque cerebral Ataque cerebral, mano Dá tempo não, hein Vai ter que ser no helicóptero Daqui que o carrinho médico chegue, mas vamos enviar logo Porque pelo menos ele já fica aqui na rua, né Para as outras ocorrências Cadê o helicóptero? Vai, mano, pode pousar Pousa aí mesmo na pista Vai lá, cara Vai, doutora Olha aí, velho A vítima estava quase em óbito, hein Boa Colocar mais viaturas na rua, né Deixar essa aqui Você vem pra cá, pra esse lado da cidade Vamos já deixar um carrinho médico por aqui também Tem que dividir, né, velho Bota outra viatura aqui, tá de boa Como é que tá aqui? Ah, o paciente já tá bom, cara Pode socorrer aí Muito bom, cara Essas ocorrências graves, mano Era melhor do helicóptero mesmo Bom, vou deixar vocês aqui Deixar essa viatura aqui Infelizmente, né, velho Não dá pra patrulhar Bom, vou estar deixando outra viatura aqui, cara Vamos comprar mais uma Deixar uma Opa Tem ocorrência aqui Ocorrência médica Qualquer rio Pessoa em estado de choque Vamos despachando logo a ambulância aí Infratores Tá na área de vocês Ok, mano É um Charles 04 aqui, mano A mulher tá brigando com o senhorzinho aqui A viatura tá chegando já Eita, mano Já feriu o cara, velho Prende logo, vai Vambora, mano Prende logo essa mulher aí Boa Prendeu Mano, essa mulher não gosta de idoso não, cara Bateu no senhorzinho aqui Já tava batendo na senhorinha ali Eita, mano A vitima tá morta, ó Caramba, velho É uma criança, ó Não, não tá morta, não Pensei que tava morta Putz A vitima é uma criança, cara Caramba, hein Vai, doutor A policia aqui também precisa de cuidados Primeira vítima aqui, né Ambulância bonita, hein Ok, já pode transportar já Vai, doutor Cura policial aí Caramba, hein A policial feminina aqui tomou um couro, mano Ah, bom Até agora Só ocorrência médica, né, mano E essa policial aí Que virou médica, né Bora, cara Tem que deixar a vida cheia aí, hein Beleza, tá bom Vai Pode levar Vamos acompanhar aqui o comboio Olha os caras talhando, mano Boa Como é que tá aqui Já pode levar já Criança Bom, deixa eu já pegar aquela viatura de novo, né Bom, deixa ela por aqui Pode levar já Carrinho médico da Mercedes Vou deixar ela aí mesmo Tem outra ocorrência Não Não Só essa mesmo Será que não vai ter incêndio, cara? O ruim é que tem poucas unidades, né, velho Alerta animal Alerta animal Oh, beleza Pra vocês, cara Nossa Despachando logo o carrinho médico pra cá Que eu sei que vai dar ruim Ou não Vou mandar logo a ambulância direto, cara Vai, pega a arma Atira, velho Boa Essa ocorrência tem que matar mesmo Bom, nem precisou, né Tamo com a ambulância aí Ah, beleza Lá vem o incêndio, cara Grande incêndio Vamos nessa Um Vamos precisar de várias viaturas aqui Por enquanto só vamos Eita, mano Tá espalhando Acho que duas dá conta Vamos isolar lá O local Tem muito trânsito aqui Oriental tráfego Vaza, pô Vaza daqui Todo mundo aí Pega na mangueira Vai, mano Conecta aí Você lá Você aqui Você Você Aqui, beleza Agora vamos fazer outra linha de fogo aqui Vai, cara Conecta logo aí Conecta logo aí no caminhão Não deixa explodir o caminhão não Pelo amor de Deus Vem logo aqui Você aqui Vem no hidrante Tá Tá Você Pega a mangueira também Já achei um hidrante ali no meio Tem que ter um incêndio, né Pessoal Bom Bom, a via aqui Já tá interditada, né Eita, velho Vai pra ali, mano Pega ali Tá Tá Fazer o seguinte Volta Volta, cara Volta também Tem que apagar ali Entra todo mundo aí No caminhão Vem, cara Entra também Vamos ter que puxar ali pra frente Boa Boa Ok Agora a gente tá paga fácil aqui Beleza Como é que tá aqui Apagou já Moleza Nice Não, cara Entra aí Não, 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 não Peraí, vai Acidente de trânsito Ó Logo aqui do lado Coincidência, ó Putz, mano Que coincidência, né Cara Tá, vai Vai tratando logo As vítimas Aí Roubo Caramba, velho Peraí Vamos tirar logo Essa equipe aqui Vaza, cara Vaza Entra aí Olha isso, mano O roubo é logo aqui do lado, cara Que bom, né Nossa, velho Para, mano Eu já fico doido, cara Várias ocorrentes ao mesmo tempo, mano Cadê o maluco correndo? Já perdi o cara, velho Tá aqui Vamos prender logo Esse cara Pouco de trabalho, hein Vai, mano Pega Tranquilo aí Meu Deus do céu Tá, cara Vai dar erro Em alguma ocorrência, mano Vamos resolver O Um por um, a cara Vamos terminar logo aqui No assalto Ok Já era Já era Quer que houve aqui Falha na barreira Acho que essa viatura Acho que essa viatura Acidente de trânsito Acidente de trânsito Excesso de loucura fatal Bora, rapaziada Vou precisar de vocês Vai Vocês vão para aquele incêndio lá Vem para cá Vem para cá Vai, viatura Aprende logo Nice Boa Boa Opa Explodei alguma coisa aqui Nossa Ferrou Eita, velho É coisa tóxica Tá Já deu merda aí Eu vejo depois Vamos terminar o acidente aqui Ali como eu sei que vai demorar Talvez eu nem Eu nem vou resolver, né, cara Então deixa lá Cadê o bombeiro, mano? Bom, o bombeiro sumiu, velho Se ferrar, hein, cara Nossa Tem que solicitar de novo aqui Tá, falha técnica Vamos ver se ficou certo Não, tudo certo Bom, falta um acidente de trânsito Essa falha na barreira aqui E aqui que deu ruim, né, velho? Ó Cadê o Hezmet? É vocês mesmo, cara Vem pra cá Precisamos de vocês Foda esse incêndio, cara Eu pego outras equipes aí Cadê o acidente de trânsito, velho? Vamos resolver logo aqui que eu vou finalizar lá Ué, nossa, velho Como assim não tem nesse carro, velho? Tá, então vem pra cá, vai Pega logo a ambulância aqui A vítima do carro já morreu, velho É porque ela parece que tem um símbolozinho aqui, ó Porém ele vai pegar em outro carro, velho Aí complica, né, velho? Tá Vamos resolver esse negócio aqui E aí, velho? O que é que faz esse container agora? Ah Tudo bem, rapaziada Vem se curar aí Olha aqui o alicate, mano Eu tô precisando desse equipamento Vou fazer o seguinte Deixa eu ver se dá pra curar aí Afasta aí, povo Pra não contaminar lá Putz Acho que eu vou precisar de outro desse Caramba, hein, pessoal Que trabalho, velho Eu já sei o que eu vou fazer aqui Tá, já sei Eu vou ter que afastar esse container aí Você fica aí, cara Vou ter que botar mais pra cá Porque aqui ainda tá com a fumaça tóxica Eu nem me liguei, velho Tá, vamos socorrer logo aqui A vítima do carro morreu, mano Pela demora A vítima aqui do carro já era Tá, vamos organizar logo aqui, velho Traz pra cá Pra área não contaminada Vou colocar aqui Bom, vamos controlar logo esse incêndio aqui Boa, aqui dá Controla logo esse incêndio Falhou algum Acho que foi um acidente de trânsito Tá Beleza Preciso de você aqui, velho Vem logo que você já tá morrendo Vem, cara, segura essa mulher aqui Senão vai dar ruim Segura ela, velho Ué Não tá dando certo, cara Será que eu tinha que apagar o incêndio primeiro? Ô, beleza Aê, garoto Boa Vem logo na viatura ali Vai dar certo, pessoal Agora vai dar certo Vem logo pra esse acidente de trânsito Ok Só acabar com o incêndio aqui, ó Nice Vem, rapaziada Precisamos pegar esse civil E tem um cara aqui Tem um cara aqui, cadê ele? Tem uma pessoa doente aqui Ele aqui? Não Eita, mano Mandar logo uns dois helicópteros pra cá Tratar esses bombeiros aí, pessoal Trazer aquela ambulância maior Tem feridos aqui, não Beleza Tá de boas Vamos resolver logo aqui, pessoal Que já falhou, né Eu acho Vai, cara Abre aí Foi, falhou A vítima morreu já Infelizmente Vai, pode ir embora Vai, pode ir embora Bom, pessoal Esse episódio vai ficar longuinho, hein Mas Vamos resolver aqui, cara Boa Já pode ir botar aqui Vamos lá, cara Quem tá em pé Vai logo Vai, cara Vai pra ali Sua vez Vai receber atendimento Atendimento Bom, não pousa ali, velho Então pousa aqui, mano Vai Aqui dá Boa Boa Os caras tão recebendo atendimento médico aí Vem pra cá Haja médico, hein Vem pra cá, mano Vai você lá Pegar ambulâncias Aê Já tá bom Só falta descontaminar ele Boa Vamos lá Vamos lá, pessoal Começa logo Levar essas vítimas Põe no chão Vai, pode levar esse bombeiro logo Ok Vem nesse helicóptero Como é que tem esse bombeiro Tá de boa, né, cara Não vai nem precisar de atendimento Oh Eu levei ele, né, velho Vem, Carol Tem um caído aqui Acho que tá de boa já, hein Temos um caído aqui Esse vai precisar de atendimento Ok Leva logo Bombeiro aqui já tá bom Põe no chão Preciso de um resgate aqui Maka Põe no chão, cara Põe no chão Boa Pode levar já Ok Tá Hospital Preciso de mais um Mais duas ambulâncias aqui Já era, pessoal Comprar Beleza Tá resolvido Praticamente aqui Essa ocorrência Vai, mano Tá bom Leva logo Leva logo esse cara Pra descontaminar aí Pra gente Leve ele pro hospital Vai Eita Que deu trabalho Pessoal Essa deu trabalho Cara Mas ó Incêndio controlado Tudo de buenas Pronto Pronto O acidente A vítima falhou aqui Mas resolvemos também Pronto Vamos só finalizar aqui Pra gente acabar o vídeo Vai Pode levar esse Sai daí Vem Eu nunca mais tinha pego Esse tipo de ocorrência Essas coisas tóxicas Cadê as ambulâncias Vem, cara É pra cá Urgência médica Vai Vai ficar aí Beleza Caramba Esse vídeo Vai ficar longo Pessoal Mas vamos terminar Essa ocorrência Aqui Boa Boa Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Adiçam meus favoritos Até o próximo Valeu Conseguimos resolver aqui Esse incêndio químico Né, véi Vai, vai Até o próximo Até o próximo E aí E aí E aí Obrigado.